Fácil, eu te subi aqui em Zé Nova, galera. Estou tirando a funcionária no bruto. Funcionária no carro no bruto. Olha o barulho dele. É isso aí, galera. Vamos comprar o adesivo ali de novo ali, que não vale nada mesmo. Aí. Estou no breguete na carroceria aí. A última vez que eu carreguei as madeiras, o cara deixou. Com o pneuzinho velho. Vamos lavar ele aí, ó. O primeiro ligado do dia, tinha duas semanas que eu não ligava. Vai dar um pouco no máximo. É isso aí, galera. Uma dica que eu dou aí, ó. Sempre que vocês... Legal que eu caminhar a primeira vez, você não acelera. Você liga o carro, deixa funcionando um minuto, dois aí, só na lenta. Pode correr todo o motor, tudo certinho, pra depois se acelerar. Beleza, galera? Então é isso aí. Tchau. Tchau.